O empreendedorismo no mundo é um fator preponderante para que se possa crescer. Com uma base sólida, o Café Empresarial da Nova TV Agrotur chegou para atravessar fronteiras. Com o intuito de valorizar o empreendedor, o empresário e alavancar seus negócios, faça parte você também desse time de vencedores. Café Empresarial da Nova TV Agrotur. Café Empresarial da Nova TV Agrotur. Feste Queijo. Queijos, vinhos, espumantes e alegria de se reencontrar. Feste Queijo, de 1º a 31 de julho. Vem, Carlos Barbosa, pra gente brindar.